Beleza, aí na hora, por exemplo, olha o tamanho do cocô pra sair, beleza, eu tô aqui, aí meu irmão, aí o cocô nesse sentido aqui, ó, o cocô, às vezes, cara, o cocô, aqui, ó, o tamanho do cocô todinho, aí ele fazia assim, na hora que eu fazia assim, aí ele subia-se correndo, e só saia esse pedaço aqui, aí, cai, tu, aí, parecia, aí eu assim, cara, aí eu, aí eu prendi e soltava de novo, e assim, aí eu, aí, de novo, aí eu pensei, porra, o negócio vinha até aqui, cara, aí, aí daqui a pouco eu falei assim, agora vai sair, vai sair, aí eu, dá uma respirada de novo, cara, o volto tava escorrendo, cara, eu falei, cara, eu não vou, não vou, minha vida inteira, cara, eu saí do banheiro assim, suando assim, meu filho, o que tá acontecendo? Ela falou assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, o que ficou sabendo, né? Ela me botou, tem tipo um lance assim, ó, deixa eu te mostrar como é, rapidinho, não, sai daí, porra, aí, você sobe uma escadinha, aí ela falou, vê, você pode que eu bota o trabalho aqui, aí tu bota a barriga, aí tu fica com o negócio no fundo, aí eu olhando assim, né, de novo, alle, cara, aí ela tá sinto, a barriga, a barriga, olha o seguinte, do mal, cadê que tu uma? Deu, vai, da casa dela, diga, olha só, aqui ó, olha só ver, aqui ó, ela também, só fala assim olha só, olha só para fazer seus, cara, euia to aqui, olha só o pessoal vai tomar o outro dia que cliskas o o o o o o o